Que lindo dia! Pega essa! Por essa você não esperava! É só um banho matinal! Ei! Vocês perderam a cabeça? Me dá os cadernos, Britney! Aham! Ui, ui! Que chato! Eles não me deixam viver em paz! O que? Como foi que fez isso? Não importa! O importante é que eu te salvei, né? Você parou o carro com a mão! Isso é impossível! Bem, eu tenho que ir agora! Espera! Pessoas comuns não podem fazer isso! Escuta! Você não vai se lembrar de nada! E agora você tá indo pra sua casa! Ah! O que aconteceu? Bem, acho que tenho que ir agora! Ben, o que está acontecendo? Os novatos estão vindo e as suas maquiagens são horríveis! Novatos? Eu só espero que eles sejam normais e não como você! Não se preocupem, meninas! Eu vou proteger vocês! Ben, relaxe! Agora vamos ver como são esses novatos! Uau! Ele é um menino muito bonito! Eu não sei se ele é bonito, mas ela é ótima! Ah, olha só! Eu acho que não vão ser boas amizades, não! Oh, Emma! Suzy, eu tenho a sensação de ter visto aquele garoto em algum lugar! Tá, mas aonde poderia ter visto ele? Não sei! Hum, é! Aqueles caras não parecem muito legais, não! Por que não? Eu até gosto de uma delas! O nome dela é Emma! Ethan, você sabe bem que não devemos nos apaixonar! Viemos pra esta cidade pra poder nos restabelecer! E você vai acabar estragando tudo com esse seu amor! Ah, é claro que eu me lembro, poxa! Muito bem! Eu espero que sim! Não entendo por que esses meninos não têm Instagram! Eles não usam redes sociais? Suzy, o que você acha? Suzy! O quê? Ah, desculpa! Eu só tô lendo um livro de vampiros! Eu achei bem interessante, na verdade! Ah, ficções! Escuta, será que tentamos falar com eles? Eu não sei! Eles não são muito sociáveis! Mas, esse menino novo é muito bonito! Talvez a gente possa conversar com ele! Olha só se for nos seus sonhos! É o Sam de novo! Olá! E aí, eu trouxe umas flores pra você! Obrigada, Sam! Ah, não quer dar uma volta? Agora eu tô um pouco... doente! Não tem problema, não! Deixa pra outro dia! Por quanto tempo ele vai tentar me conquistar, Suzy? Bom, o Sam é um bom menino! Eu sei que ele é bom, mas eu quero ele como amigo, não como namorado! E eu gosto do cara novo! Eu gostaria de conhecer ele! Emma, chega! Isso não é uma boa ideia! Ah, só me deixa sonhar um pouco! Aqui! Passa! Pega essa! Pega, Suzy! E por que será que os novatos não jogam? Eu acho que eles não sabem jogar! Tão irritantes! Emma, cuidado! Você? Como você fez isso? Eu sou apenas um bom corredor! Mas que garoto rápido! Ele foi muito depressa! Eu não suporto essa Emma, porque ela está sempre perto do Ethan! Bem, muito obrigada! Ethan, volta pra cá já! Desculpa, eu tô indo embora! Tchau, tchau! Ethan, tá picando maluco? Já esqueceu do que a gente conversou? Ai, Violeta, já chega! Eu tinha que salvar ela! Pois bem, eu não gosto nada daquela Emma! Eu tenho que pensar em uma maneira de fazer o meu irmão esquecê-la! Mas o que diabos são esses bolos? Eu quero diferentes! O que que houve, Britney? Eu estou chuteada porque algo está acontecendo entre Emma e o Ethan! Você não está viajando? Você viu como eles olham um para o outro? É, talvez! Vai saber! Saudações! Olá, mas como você chegou aqui? Você não estava no café! Isso não importa! Eu preciso falar com a Britney e a sós! Na verdade, segredinhos não são coisa boa! Agora você vai sair daqui sem fazer mais perguntas! Entendido? Eu vou embora sem fazer perguntas! O que está acontecendo? Muito bem! Escuta, Britney, eu preciso que você comece a namorar o meu irmão Ethan! Quê? É isso que você quer, eu não tô certa! Bem, sim, mas por que você precisa disso? Porque é algo que me convém! Agora me diz, você concorda? Hum, tudo bem, mas acontece que ele nem olha pra mim! Não precisa se preocupar, eu mesma vou cuidar disso! Ai, eu nunca namorei ninguém em 146 anos! Ai, por que que eu gosto dessa garota agora? Eu não devia sentir isso que é amor! Ai, esse negócio é muito difícil! Ethan é tão fofo! Mas a irmã dele, parece que ela não quer que a gente se aproxime! Vai, passa a bolsa! O quê? Eu disse pra passar a bolsa! Para, eu não tenho nada de valor! Sua mentirosa, passa pra cá! Não encoste nela! Ethan! Quem você pensa que é? Agora você vai ver! É melhor eu dar no pé! Assim é bem melhor! Ethan, você... Me diz, você tá com medo? Ah, um pouco! Ethan, obrigada! Eu sempre estarei lá pra te ajudar! Ah, ali tá o Ethan! Eu preciso agir rápido! Antes que isso, vá mais longe do que deve! Ele é um encanto! Eu não pensei que você ia gostar de alguém como aquele cara! Também me surpreende! Ele é muito estranho! Mas como assim? Ele é muito rápido! E os olhos dele são vermelhos! E parecem ter veias abaixo dos olhos deles! Isso é bem estranho! Tenho que perguntar pra ele sobre isso! Tá esperando alguém? Não! Bem, então eu vou abrir! Que estranho! Ah, uma caixa vermelha! Um vestido e um convite pra um encontro! E aí, quem era? Não sei! Só deixaram um convite pra um encontro! Ai, meu Deus! E de quem é, hã? Não sei! Talvez o Ethan? Bom, essa opção não está descartada! Se for o Ethan, vai ser o melhor encontro da minha vida! Tenho que ir me arrumar! Espero que o Ethan goste da minha roupa! Sam? Emma, e aí? Eu estava te esperando! Tá tudo muito bonito! É sério que você gostou? Bom, senta aqui! A comida vai chegar logo! Sam, você não deveria! Ah, por uma garota como você, eu faço qualquer coisa! Sam, não quero que tenha muitas esperanças! Eu não gosto de você! Não podemos ficar juntos! Mas talvez com o tempo você possa pensar sobre isso e talvez goste de mim! Não acho, Sam! Não pode ser! Eu fiz de tudo por ela! E ela simplesmente foi embora! Não importa! Um dia eu vou ganhar o amor dela! Ah, e agora eu só quero convidar a Emma pra gente sair! Hum, e aí, lindo! Britney! Tudo bem? Ah, aonde você vai? Ah, são lindas as flores! Como você sabia que eu gosto de hortências? Na realidade... Você é tão romântico! Talvez possamos dar um passeio! Já chega! Me dá isso aqui! Elas não são pra você! Ethan! Desculpa! E adeus! Não posso acreditar! Ele poderia pelo menos fingir que está feliz em me ver! Mas não importa! Ele ainda será meu! É... Parece que eu cheguei à casa da Emma! Ethan? Ah, Emma! Eu vim aqui ver você! Hum, com flores! Que lindo! Acho que você gosta de hortências, né? Gosto sim! É... Emma, embora a gente quase ainda não se conheça, eu vim aqui pra te convidar pra um encontro! Ok, vamos lá! Assim nos conhecemos melhor! Escuta! Ah, então vamos agora, né? Vamos! Vamos! Gosto de estar ao ar livre! Ah, é? Então vamos correr! Uau! Eles são realmente incríveis! Ai! Ai, irmãzinha! Devo presumir que o seu encontro foi bom, é? Incrível! Mas eu me sinto um pouco mal pelo Sam! O que você tá dizendo? O que que isso tem a ver? Ah, você ainda não sabe! Escuta, quando cheguei no encontro, era o Sam! Isso é sério? Então foi ele que te convidou pro encontro? Sim, e dei um fora nele! Depois encontrei com o Ethan! Demos uma volta e nos beijamos! Ah, caramba! Foi incrível! Então significa que estou namorando, né? Bem, poderia dizer que sim! Ah, que bom! Isso me deixa muito feliz! Então, Britney, como vão as coisas? Ainda nada! Tentei falar com ele ontem, mas sem nenhum sucesso! Ah, e aí? Do que vocês estão falando? De nada que lhe interesse! Violeta, por que você é tão rude? Vamos tomar um café depois da escola! Ben, vê se esquece isso! Suzy, e a Emma? Por que vocês não vieram juntas? Ela tava ocupada, não se preocupa! Ela vem em breve, tá bom? Olá, pessoal! Mas o que tá acontecendo aqui? Emma e o Ethan estão juntos? Ah, pois é! Estão apaixonados, né? Britney, vem comigo! Nós precisamos conversar sério! Uou! Oi, irmã! Tenha cuidado! Aham! Britney, o que foi que eu te disse pra fazer? Mas não é minha culpa! Ele que só pensa na Emma! Ai, não dá pra confiar em mortais! Eu deveria saber! O que você está dizendo? Não importa! Eu vou ter que cuidar disso! E você vai seguir todas as minhas instruções, entendeu? Entendi! Mas você poderia dizer de outra maneira! A sua casa é incrível! Ah, eu fico contente que você gosta! Você quer tomar um suco? Hum, isso não seria ruim! Você vai querer de cereja ou de romã? Vou querer o de cereja! Espera aqui que eu já volto! Essas decorações são interessantes! Parecem divertidas! Não encosta! Ah, Violeta! Tudo bem? O que você faz aqui? Na verdade, o Ita me trouxe aqui! É uma decoração um pouco estranha, mas é fofa! Emma, eu trouxe o suco! Violeta! Olá, meu irmão! O quê? Não esperava me ver por aqui? Pra falar a verdade, não! Sabe, acho que eu devo ir agora! Não, por favor, fique! Eu estava me perguntando, será que meu irmão te contou o grande segredo? Violeta, cala essa boca! Ita, do que ela tá falando? Ora essa, Ita, você não deveria esconder algo assim dela! Ah, Violeta! Sabe o quê? Eu vou nessa! Não, você precisa saber! É que eu e o Ita somos vampiros! O quê? Já chega! Eu só disse pra você calar a boca! Mas eu não obedeço suas ordens! Ita! Sinto muito, Emma! Ita, espera! Onde você vai? Acho que tudo saiu perfeitamente! E eu nem precisei me esforçar! Agora tudo depende apenas da Britney! Mas por que ela faria isso? Oh, Ita! O que há? Por que você está tão triste? Isso não é seu problema! Ou talvez seja! Ah, escute! Aquela Emma não te merece! E como você pode saber? Eu sei! Ita! O que tá acontecendo? Ah, o que aconteceu? Você tá maluca? Ita, espera! Ah, fica longe de mim! Apenas corra! Você não pode fugir de mim de qualquer maneira! Ei, Emma! Tá tudo bem? Por que você tá chorando? Ita! Eu acabei de ver ele com a Britney! O quê? Mas isso não é possível! É! E tava beijando ela na minha frente! Eu não entendi nada! E também descobri que Ita é um vampiro! Mas isso não importa mais! Pera, você tá falando sério? Ele é um vampiro? Isso é incrível, Emma! Eu não me importo mais! Ah, vocês têm que fazer as pazes! Você não pode perder um cara como ele! Não, Suzy! Não quero fazer as pazes com ele! Vou até o café! Quero passear! Ah, tudo bem! Então vou fazer a minha lição de casa! Ou vai voltar a ler os livros de vampiros? Ah, pra que os livros? Se agora eu tenho uma história real na minha frente! Uhum! Mas agora acabou! Ah, vai por mim! Isso não acabou! Você só precisa pensar! Vai! Não tô gostando nem dos coquetéis! Oh, Emma! E aí? O que tá fazendo aqui? Não é nada! Não importa! Olha, apesar de tudo que aconteceu, você ainda pode falar comigo! Obrigada, Sam! Emma! O que você tá fazendo aqui? Agora eu tava te procurando pra falar com você! Mas eu não quero! Por que não? Tudo isso é por causa do que a Violeta te contou? Não! Você é um baita de um traidor! Eu acho melhor a gente conversar em particular! Sam, você pode sair? Não! Ele não vai a lugar nenhum! Além disso, estamos namorando! O quê? É isso que ouviu! Você não tem mais lugar na minha vida! Ah, fala sério! Isso mesmo! Você pode ir com a Britney de uma vez por todas! Farei isso! Ótimo! Perfeito! Ele me trocou pela burra da Britney! Ah, então era por isso que tava com raiva, né? Uhum! Escuta, Sam, desculpa! Eu exagerei quando eu disse que a gente tava namorando! É, pois é, eu entendo! Mas eu acho melhor você voltar com o Ethan! O que tá dizendo? A gente podia deixar ele com ciúme, pra que ele saiba que perdeu! Hum, não sei! Bem, vamos tentar! Ah, então ela escolheu ficar com ele! Tudo bem! Ah, oi! Olá! Eu posso te ajudar com as malas? Ethan, hum, por que você está sendo legal? Eu só tô vendo que tá difícil pra você e eu posso te ajudar, então! Hum, obrigada! Escuta, eu acho que nós devíamos ir juntos para a escola hoje! Isso é muito inesperado, mas eu gostei! Hum, perfeito! Tudo está indo de acordo com o plano! Em breve, Emma e Ethan nem conseguirão olhar um pro outro! Violeta? O que você tá fazendo aqui? E o que que te interessa, Ben? Você tá espionando eles, mas por quê? Ah, eu não suporto esse garoto! Nossa, Ben! Você vai esquecer que eu estava os espionando! Eu vou esquecer que você tava espionando eles! Perfeito! Ah, Violeta! Eu te acho uma gatinha! Você quer dar uma volta? Ei, onde você vai? Caramba, Emma, você parece um pouco tenso, né? Sim, Suzy, isso mesmo! O que que tá rolando, hein? Ethan acha que eu tô namorando o Sam! E é porque eu contei pra ele! O quê? Por quê, Emma? Só porque eu tava com raiva! E ele tava com raiva também! Vocês não deviam ter brigado! Deviam fazer as pazes! Eu não quero fazer as pazes! Ben, chega disso! É o que vamos ver! Ela tá orgulhosa! E ele também! Ah, mas não importa! Eu vou dar um jeito deles ficarem juntos! É isso aí! Suzy! Ei! Você sabe onde tá a Britney? Eu não me importo onde a sua amiga tá, tá bom? Ai, sua chata! Ah, Violeta! Senta aqui do meu lado! Obrigada, Ben! E aí, como você tá hoje? Ah, eu tô normal! Ai, meu Deus! Britney e Ethan juntos! É! Eu tô muito feliz por eles dois! Ethan, você é tão incrível! Você também, Britney! Bom dia! Sam, senta do meu lado! Ah, mas é claro, meu benzinho! Eles estão juntos! Ethan, aonde você vai? Sim, ele ficou chateado de me ver com o Sam! Mas tava com a Britney! Ui, ui, ui! Deve ser o Sam! Não quero ver ele agora! Ah, Iema! Eu acabei de ver você aí dentro! Abre aí pra mim, vai! O que você quer? Ethan, eu só tava amarrando os meus cadastros! Você estava apenas se escondendo! Apenas ignore isso! Agora me diz, por que tá aqui? Ah, na verdade, eu só queria vir conversar com você! Eu queria resolver tudo isso! Ah, não tenho nada pra conversar! Nós não somos crianças! Ethan, eu já te falei! Eu tô com o Sam! Ema! Por que eu disse todas essas coisas? Mas que droga! Parece que nunca mais vamos ficar juntos! Acho que vocês seriam o casal perfeito! Olá, Suzy! Um vampiro e uma garota comum! Vocês formam o casal perfeito! Espera, mas como que você sabe disso? Foi a Ema que me disse, mas sem problemas! Eu não vou contar pra ninguém! Obrigado por isso! Tá, mas agora eu quero que vocês façam as pazes! Vamos! Isso seria ótimo! Eu quero me maquiar também! Mas olha, ela nem me escuta mais, tá bom? Eu posso te ajudar com isso! Eu só tenho assistido a shows de vampiros! E eu sei como conquistar o coração de uma garota também, né? Tá bom! Vamos tentar, né? Ok! E o plano é esse aqui! Irmão, eu estou tão feliz que você percebeu que a Ema não combina com você! Aham! Ei, você tá ouvindo o que eu tô dizendo? O que houve com você? Violeta, para de me repreender assim, tá? Eu vou fazer isso até você entender que a Ema não presta! Ethan! Violeta, e aí? Você? O que faz aqui? Como você chegou aqui? Ah, a porta tava aberta e eu te trouxe umas flores! Ai! Eu tô sangrando! Sangue? Violeta, o que é isso? Você tá louca? Você quer arruinar a vida dele? Não se preocupa! Vai ser bom pra ele experimentar a vida de um vampiro! Ai! Da hora! Olha, não se atreva a convertê-lo! Se fizer isso, você não será mais a minha irmã! Você entendeu? Tá bom, tá bom! Violeta, você não gostaria de me converter? Não! Que lindo! Tá, Ema, para de olhar pras fotos dele! Não estamos mais juntos! Espera, quem será nesse número desconhecido? Alô? Olá, linda! Bom dia, quem fala? Já nos conhecemos, mas você provavelmente não se lembra de mim! Qual é o seu nome? Eu sou Martin, não posso me esquecer de você, por isso quero que a gente saia! Me desculpa, mas não, eu não vou sair com estranhos! Nós nos conhecemos, acredito que eu vou te mandar logo ao local para nos encontrar! Tá, me manda uma mensagem com o endereço e o horário! Ah, que estranho! E aí, Ema, quem que era? Um menino que não lembro quem é, marcou um encontro comigo! Caramba, eu acho isso legal! Pode ser o Sam querendo fazer uma surpresa! Ah, eu realmente não quero ir! Você tem que ir, você prometeu! Isso não seria legal! Tá bem, vou te enviar o endereço, só por segurança! Ok! Uau, isso tá lindo! Parece que o Sam se esforçou! Sam? Ethan? Sim, eu marquei esse encontro e você veio! E já vou! Espera um pouco, você realmente quer sair agora? Não, não quero! Mas depois de tudo que você fez... Ai, se você tá falando da Britney, ela fez tudo aquilo sozinha! Ela obrigou você a fazer isso? Sim, é exatamente isso! Eu me apaixonei por você desde quando eu te vi! Quem é você? E como fez isso? Não importa! O mais importante é que eu te salvei! E eu não quero perder você! Ethan! Você me perdoa? Só dessa vez! Mas se você estragar tudo de novo, não vou te perdoar! Entendido! Mas e o que a gente vai fazer com o Sam e com a Britney? Temos que contar pra eles! Não temos outra escolha! Ok! Amanhã nós contamos! Quem é que tá aí? É, e aí, pode chamar a Emma? Sam? Olá! Ela tá ocupada! Como é? Tá fazendo a lição de casa! É melhor você ir! Ei, espera! Ela tinha dito que ia me ajudar! Ela tá fazendo a minha lição de casa! Agora vai embora! Espera, garota! Você tá me expulsando? Agora não é uma boa hora! Volta mais tarde! Boa viagem! Nossa, tem algo errado aqui! Emma? Onde você tava? Sam? Ah, eu tava fazendo compras! Ah, foi fazer compras! Mas cadê as sacolas? É, só fui comprar chiclete! Gosto muito! Emma, dá pra ver que você tá mentindo! Vai, fala logo a verdade! Tá bom, Sam! Não posso mais mentir pra você! Escuta! Você e eu não estamos juntos! E não quero mais me vingar do Ethan! Hum, tá! E por que decidiu isso? Porque eu e ele estamos juntos! Já entendi! Sam, você tá chateado! Ah, tá! E como eu poderia me ofender, se eu já me acostumei? Ah, desculpa! Ah, tadinho! Ah, e aí, Emma? O Sam tava aqui mais cedo, né? Eu sei! Acabei de encontrar ele! Bom, você já disse pra ele que tá com o Ethan agora, é? Claro que eu disse! Espera! Como você sabe que estamos juntos? Hum, bem... Suzy? Olha, fui eu quem disse pra ele marcar esse encontro! E tudo funcionou! Mas eu sabia que você ia gostar! Bem, Suzy! Você é esperta! Eu realmente gostei! Sam, como você tá? Entendo! Emma, não se preocupa! Vai ficar tudo bem! Ele vai cair em si! E aí vocês vão ser amigos de novo, tá bem? Tomara! Oh, o Ethan tá aqui! Vou dizer oi! Como está, querido? Por que não me esperou pra virmos juntos? É que, sabe, eu ainda não fiz a minha lição de casa! Não acredito que você tá fazendo isso! Britney, me desculpa, tá? Mas eu preciso sair daqui um minuto! Ei! Onde você vai? Emma, me espera! Ethan, a gente tinha combinado! Eu sei! Eu queria deixar ela agora! É claro! Mas dá pra ver na sua cara que você nem ia fazer isso! Não falhe essas besteiras! Bem, vá com ela! Tenho certeza que ela vai pular de alegria quando te ver de novo! Emma! Vai embora! Britney! Querido, você está aqui! Ai, quantas vezes mais vou dizer pra você não me chamar assim! E por que não? Você é um garoto tão doce! Ai, já chega! Agora a gente vai conversar, tá? Sobre o quê? Sobre nós! Anda logo! Qual é a emergência? Britney, agora é a hora de você me ouvir com muita atenção! Ok! Eu amo a Emma e eu sempre vou amar ela, tá? Me desculpa! Eu só usei você! Ethan, não diga isso! Britney, a gente não pode ficar juntos! Me desculpa! O que você está dizendo? Por que você a escolheu? Por que os meninos são tão burros? Confiei nele mais uma vez, perdoei ele e ele nem se deu o trabalho de terminar com ela! Emma, não chora! Vai ficar tudo bem! Nada mais vai ficar bem! Mas pelo menos você sempre vai ter a melhor irmã, não é? Isso é verdade! Obrigada, Suzy! Meninas, eu posso? Você? Ethan, o que você está fazendo aqui? E como entrou? Emma, deixa ele falar! Obrigado, Suzy! Emma, escuta! Eu já terminei com a Britney, tá? Como prometi! Hum, ótimo! Emma, ele está falando sério! Você tem que ouvir ele, tá? Eu concordo com a sua irmã, mas e você? Tá bom! Benno, o que está acontecendo aqui? Parece que vem do balcão! Britney, o que está fazendo aí no chão? Ethan me deixou sozinha! O quê? O que está me dizendo? Ele disse que amava Emma e que sempre a escolheria! Dá pra entender! Ben, cala essa boca! E não tinha nenhum jeito de impedi-lo? Não! E o que eu poderia ter feito? Mas você é uma garota! Devia ter encontrado um jeito! Nada funciona mais! Ele está apaixonado por Emma! Não há mais nada que possa fazer! Eu ainda posso tirar a coisa mais preciosa dela! Mas o quê? A vida! Eu estou tão feliz de estar com você! Eu também! Ethan, você é o melhor cara de todos! E você é um vampiro! Isso seria ótimo se não fosse! Por que diz isso? Você será jovem pra sempre! Enquanto eu serei velha e horrorosa! Ei, não fale esse tipo de besteira! Pra mim, você sempre será a mais linda de todas! Isso é o que você diz agora! É isso que eu sempre digo! Bem, mas é melhor a gente não falar disso, né? Eu vou ali pegar um suco e eu já volto! Serve um suco pra mim também? Veremos sobre isso! Ele é um garoto incrível! Tá, cadê o laptop da Suzy? Ethan? É você? Já chega! Não tem graça! Aparece logo! Ethan! Ethan! Ethan, muito obrigada por esse encontro maravilhoso! Mas me diz, por que a gente sempre sai de noite? É que eu tenho muita coisa pra fazer e de noite eu tô livre! Hoje foi o nosso quinto encontro! Pois é! E bom, você ainda não me beijou! Eu vou resolver isso! Acho que é minha irmã! Se esconde! Por quê? Se esconde! Oi, Emma! A noite tá bonita! Que cheiro é esse, Ethan? Ah, eu só esqueci de tirar o lixo! Não! É cheiro de humano! Não sei! Oiê! Eu tava só procurando o meu brinco! A Violeta já tá indo! E não esquece do que você veio fazer aqui! Ah, mas eu não posso passar a noite lá fora! Já é de noite! Vai ficar tudo bem! Ethan, o que aquela garota tava fazendo em casa? Ela é a Violeta! Não importa quem é! Você conhece as regras! Sei que somos vampiros e não devemos falar com humanos, mas... Ema? Não tem mais! O Ethan trouxe outro humano pra cá! Fica quieto! Não é a primeira vez! Não! Acho que você não entende as razões de existirem regras! Você não pode mais falar com ela! Ethan, vamos jogar agora! Bom dia, meninas! Violeta? Ai, nem pergunto! Eu mal consegui dormir! Ela ficou acordada até tarde na casa do Ethan! Ah, com o Ethan! Ah, e qual o problema? É que eu acho aquele garoto bem estranho! Ele é normal pra mim! Ah, eu não sei! Parece um pouco estranho pra mim! E a irmã dele também! Ai, não dá bola pra ela, Violeta! Vamos, meninas! Vamos nos atrasar! Ah, mas eu ainda nem tomei o meu café! Bom, você podia ter vindo mais cedo! Ai, Violeta! Desce daí! Você vai cair! Ai, eu não vou, não! Violeta! Meninas, o que que houve com a Violeta? Ela está em coma! Como assim? Ela caiu! Eu avisei ela! Mas ela me ignorou! Calma, hein! Vai ficar tudo bem! Oscar, eu não acredito que isso aconteceu! Seja forte, amigo! Você sabe como ajudar? Não, eu sou só um lobisomem! Violeta, minha querida! Ethan, a gente tem que ir! Se a Emma descobrir... Não me importo com o que pensa a Emma! Ok, eu tô indo! Ai, Violeta, eu queria tanto poder te ajudar! Talvez... Eu possa? Ethan, aonde estava? Ah, eu estava ocupado! Como estaria ocupado se o sol ainda está brilhando? É perigoso! Está tudo bem! O que é isso aí? Sangue? Ethan, você mordeu alguém? É só ketchup! Eu comi um cachorro quente, Emma! Espero que seja verdade! Eu queria saber quanto tempo a Violeta vai ficar em coma! Não tem como saber! Ela pode ficar dias ou até mesmo anos! O quê? E não tem nada que a gente possa fazer? Infelizmente, não! Eu acho que eu vou visitar ela depois, é... Oi, Violeta! Oi, Violeta! Eu não sei se você pode me ouvir... E também não sei o que dizer, né? Eu não sei o que você está... Você está acordada! Eu estou feliz! Como é que você se sente? Com muita fome! Não se preocupa, Violeta! A gente come os cachorros quentes! quiser. Eu não quero cachorro-quente. Ok, a gente come o que você quiser. Sangue. Ei, você tá bem? Suzy, eu estava... Violeta! Ai, tá todo mundo preocupado com você. O que foi que houve? Por que eu tô nesse hospital? É que você caiu e bateu a cabeça. Sim, você estava em coma. Eu não lembro de nada. É normal que você não se lembre de nada, mas vamos pra casa. Não é melhor chamar o médico? Ele não tá aqui, só vamos. Tudo isso me deixou com uma baita vontade de fazer compras. Violeta, você vem? Sim, eu vou, mas eu acho que eu não tô me sentindo muito bem. Será que você quer voltar pro hospital? Não, não. Vamos lá. O que está acontecendo? É que o sol tá muito forte. Pra mim, tá normal. Eu amo pão de alho. E esse aqui tá o melhor. Violeta! Você acordou? Eca, Ben. Isso fede. Violeta, vamos. Violeta? Violeta! Violeta! Ah, saiam de perto de mim. O que aconteceu? Ela acabou de sair de um coma. Precisa de tempo. Ai, o que tá acontecendo comigo? Ah, Violeta! Como eu pensei? Isso te ajudou! Ethan, tem alguma coisa errada. Eu me sinto muito estranha. Sim, Violeta, eu sei. Mas logo vai passar. Você sabe? Então, o que eu tenho? É meio difícil de explicar isso. Ai, vamos lá. Ethan, será que você pode me dizer o que tá acontecendo? Senta aí. Escuta, fui eu que te ajudei a sair do coma. E, na verdade, você não sabe tudo ainda sobre mim. Como assim? Violeta, eu sou um vampiro. Como assim, vampiro, Ethan? Isso, por acaso, é um pesadelo? Não, Violeta. É real. Eu te mordi e agora você é um vampiro. Eu? Vampira? Ethan, por que é que você fez isso? Eu não sabia como te ajudar e pensei que poderia funcionar. E você nem parou pra pensar se eu queria isso. Eu não tinha como te perguntar. Você não tava respondendo ninguém. Isso é porque eu tava em coma, Ethan. Sim, eu decidi te ajudar. Eu sou uma vampira. O que eu faço agora? E quanto a minha vida? Violeta, vai ficar tudo bem. Olha pra mim, vê se você vê alguma coisa de errado. Nada vai ficar bem, Ethan. Eu não quero essa vida. Eu só vou poder sair de noite e tenho sangue. Você tem que olhar pelo lado bom. Agora você não vai envelhecer e vai continuar sendo linda. Mas eu nem sei se eu quero isso também. Desculpa, só tô tentando deixar você mais calma. Ethan, você esqueceu o que eu disse? Não, não, não. Ethan, não é possível. Emma, eu posso explicar tudo. Como você vai me explicar isso? Me diz que eu entendi errado. Desculpa, Emma. Eu fiz isso mesmo. Então ela... Ela também é uma vampira? Emma, eu não tinha outras opções. Simplesmente decidiu morder? Eu precisava salvar ela. Talvez não precisasse. Por que você tá brava comigo? Eu só queria fazer o melhor. Ethan cometeu um erro. Você não pertence a nós. E por acaso você sabe como voltar? Hum? Não. E eu também não sei. Eu só queria poder voltar até minha vida normal. Ô, Violeta, tudo bem? Tá. Ah, espera. Por que ela não cheira mais como uma humana? Ah, não. Ethan, eu posso entrar? O que você quer? Você quer brigar mais? Não, Ethan. Desculpa. É que tudo isso foi muito de repente pra mim. Eu entendo. Eu reagi da mesma forma quando, você sabe, eu fui mordido. Eu sei lá. Talvez eu nem tivesse saído do coma se não fosse por você. Já calma, Violeta. Você vai adorar ser uma vampira. Escuta, eu tô ficando com fome. Será que tem alguma coisa pra eu comer? Bom, como é que eu tô? Oh, tem cereal. Que gosto horrível. Por que parece que o leite tá vencido? Não. Agora é uma vampira. Vampiros não bebem leite. Então por que tem uma garrafa de leite aqui? Ah, isso é meu. Ah, você não é um vampiro? Eu? Claro que não. Sou lobisomem. Ok, bebe isso. O que que é isso? Prova. Hum, isso é bom. É sangue. Sangue? Por que você me deu isso? Porque você é uma vampira, Violeta. Eu avisei que isso não ia dar certo. Eu só não tô acostumada, tá legal? Oh, sangue fresco. Que delicioso. Ai, eu preciso ir pra escola. A gente se vê, tá? Três, dois, um. Ah, eu me queimei. Ai, e agora como é que eu faço pra chegar na escola? Nada. Vampiros não saem durante o dia, só de noite. E o que eu faço? Eu preciso ir pra escola e falar com as minhas amigas. Não mais. É, e você já pode ir dando adeus para a praia. Protetor. É claro. Só um segundo. Aonde ela foi? Aqui, isso deve nos ajudar. O que é isso? É protetor solar. A gente usa pra ir pra praia e não deixar o sol queimar nossa pele. Experimenta. Eu não sei se isso vai funcionar. A gente tem que tentar. Violeta, mas por favor, tenha cuidado. Sim, o sol tá muito forte hoje. Uh, tá legal. Eu tô indo. Eu acho que funcionou. Dá só uma olhada. Emma, você viu isso? Agora podemos nos expor à luz do dia. Perfeito. Emma, você gostou? É, bastante. Bom, é que não parece. Vampiros não podem sair durante o dia. Mas agora o sol já não é mais uma preocupação. Isso é perfeito, Emma. Podemos fazer um piquenique juntos e depois brincar. Vampiros nunca devem andar no sol. Bom, os vampiros também não usavam celular antes. Tudo muda. Não vou usar esse creme de jeito nenhum. Ah, ela vai se acalmar. Não se preocupa. Bom dia, gente. Ah, Violeta, como tá se sentindo? A gente tá bem preocupada. Sim, eu já tô bem melhor. Meninas, eu sei do que a gente precisa. Compras. Relaxar e se divertir. Eu tô de acordo. Ah, Violeta, eu tô tão feliz que você voltou. Obrigada, Ben. Você tá estranha. Estranha por quê? Bem, depois que você saiu do coma, você tá meio estranha. Ben, isso importa. A Violeta está aqui. Violeta? O que você tem nos olhos? Ah, do que tá falando? Eles tão muito vermelhos. É que eu não dormi muito bem à noite. Tá, Ben, já chega, tá? É, Ben, chega. Ah, tá bem. E vai ver, não é nada demais mesmo, né? Vai saber. Ah, a propósito, Violeta, você viu o Ethan depois que você saiu do coma? O Ethan? Ah, não. Eu não vi ele, não. Uau, mas que pulseira linda. Violeta, experimenta. Ai, ela tá tão quente. Pra mim, está normal. Eu gostei desse daqui. Acho que eu vou levar. Ok. Experimente este. Ai, Leila, o que tá fazendo? Para com isso. Violeta, o que está acontecendo? Violeta, tá tudo bem? Mas que brincadeira, mas sem graça. Ela está meio estranha. Ela passou por muita coisa. Ai. Ai, mas o que é isso? Tá tudo bem? Ah, não. O que é isso? Por que você tá fazendo isso? Porque parece que todas as joias que eu tento tocar são muito quentes. Quente? Ah, eu sei por quê. Então me fala. Você é uma vampira e isso aí é de prata. E qual é o problema? Tá dizendo que eu não posso tocar em prata? Não. A geladeira tá vazia de novo. Ué, o que é isso? É só um suco. É muito bom. Eu comprei ele ao invés de sangue. Não é ruim. Me serve. Oh, o que é isso? É só suco. Ah, suco? Oscar, eu quero sangue. Ah, eu joguei todo o sangue fora. O que você fez? Jogou fora. Sim. O suco é bem mais saudável. Eu preciso beber sangue. Mas suco é bom. Ah, vocês não têm ideia de como é gostoso caminhar tranquilamente à luz do sol. Ethan, ela jogou fora todo o sangue de casa. Mas por quê? Não sei. Pergunta pra ela. Violeta, por que você fez isso? Toma. Aqui, experimenta. Hum, isso é bom. Isso é suco de romã? De agora em diante, a gente bebe isso. É bem mais saudável e a gente pode comprar em qualquer lojinha. Eu não acho que seja uma má ideia, Emma. Ah, não aguento vocês. Ai, acho que ela acordou mal-humorada de novo. Ah, eu não gosto de pensar nisso, mas tem algo de errado com a Violeta. Sim, eu também acho isso. Não tem nada de errado. Ela acabou de sair de um coma. Sim, mas na loja ela estava agindo muito estranho. E além disso, nem os médicos sabem como ela saiu do coma. Você não tem que se preocupar. Ela só precisa de um tempo pra ficar bem de novo. Vocês vão ver isso em breve. Suzy, eu sei que ela é sua amiga e é difícil de aceitar que ela não tá bem. Mas se a gente não ajudar ela agora, a coisa pode ficar pior. Ai, Suzy, ela também é minha amiga, mas eu também notei esse comportamento estranho. Tá, a gente investiga o que tá acontecendo, beleza? Ai. Ah, o que aconteceu com o meu quarto? Uou, por que tá gritando? O que tá acontecendo aqui? O quê? Isso, olha aí. Isso? É só uma cama. Isso não era pra estar aqui. Ah, vai me dizer que preferia aquela cama horrorosa. Aquela toda velha e feia, quase caindo aos pedaços. Eu só trouxe uma nova e agora vamos dormir confortáveis. Você jogou fora o meu caixão? Oh, aquilo era um caixão? Mas que horror. Sim, onde você acha que eu dormia? Isso aqui é bem mais confortável. Chega, eu não aguento mais. Eita, a Violeta. Ema, olha, a Violeta comprou uma cama pra nós. Sim, é muito confortável. Melhor que o tapete. Tá vendo? Só eles gostaram. Violeta, obrigado. Ah, é bem confortável. É, agora a gente pode dormir juntos. Eu não vou mais ter medo. Você tinha medo? Sim, os palhaços. Eu tenho muito medo que eles vão atrás de mim. Chega, deixa tudo como tava antes. Por quê? Todo mundo gostou e você vai evitar ter problema nas costas. É sério, Ema. Experimenta. Você vai gostar muito, eu sei. Não quero. Prefiro dormir no chão. Ela é sempre desse jeito? Quem? A Ema? Ah, sim. Acho que ela pensa que é nossa mãe. Sim, ela nos trata como se fôssemos crianças. E na verdade eu vou fazer 350 anos. Alô, oi? Suzy? Tá bom, eu já tô indo. Ah, pessoal, eu tô aqui. Ai, fala com a gente. Violeta, estamos muito preocupados com você. Por que tão preocupados comigo? Tá tudo normal. Ai, mas, Beni, eu sentimos que desde que você saiu do coma, você está... diferente. Tá tudo bem. A gente só quer ter certeza que você tá bem. Eu já falei que eu tô legal. Não precisa se preocupar. Viu, isso foi o que eu disse. Ninguém me ouviu. Mas é melhor verificar antes que seja tarde. Ai, tá legal. Mas depois de verificar, vocês vão acabar com esse assunto? Eu prometo. Ema, vamos jogar bola juntos. Oscar, ainda tá dia lá fora. Vou quando anoitecer. Eu tô entediado, vamos. Não, enquanto o sol estiver brilhando. Eu tenho protetor solar. Quer experimentar? Ei, o que foi isso? Não vou passar essa coisa em mim. Por que não? Não tem nada errado em usar. E assim, você até pode sair no sol. Os verdadeiros vampiros só saem à noite. Vai ser assim pra sempre. A Violeta disse que... Não me importo com a Violeta. Ela não é uma vampira de verdade. Ela foi mordida pelo Ethan. Então é de verdade. Não, ela é uma impostora. Ela bebe suco ao invés de sangue, sai durante o dia, dorme em uma cama. Ok, ok. Eu não vou discutir. Fica calma. Mas que estranho. O que aconteceu? Os dentes dela têm um formato estranho. Do que tá falando? Sempre foram assim. Olhos vermelhos? É que eu passo muito tempo no celular. Tá bem. Eu vou verificar o pulso. Não consigo entender isso. Ben, como assim? Eu não consigo ouvir o seu coração. Por que não tá batendo? O que que houve? Ah, já chega, pessoal. Pra mim já deu, tá? Eu tô bem. Vocês tão vendo? Foi o que eu disse. Isso não parece normal. Ben, o que você acha? Não sei, mas é muito estranho. Ah, e você acha que pode ser algo muito ruim? Eu vou investigar e a gente vai descobrir o que é isso. Eu bem falei que eles não precisavam se preocupar com nada. Bom, sim, eu tô muito bem. Na verdade, eu me sinto incrível. Bom, Suzy, eu tô indo. Até mais, tá? Tchau. Tá aí, Violeta. Você tá brava por quê? Você não sabe? Tudo graças a você. A mim? Por quê? O que foi que eu fiz? Sério? Você estragou tudo. Eu sinto muito. Eu não queria ser uma vampira. É disso que eu tô falando. Não quer ser vampira. É, mas qual é? Você acha mesmo que eu tive escolha? Mas agora já aconteceu e você tem que ser uma vampira de verdade, não um humano comum. Olha, eu não quero ter que desistir da minha vida antiga só porque você não gosta dela. Nós tivemos uma vida normal sendo verdadeiros vampiros e você veio pra estragar tudo. Eu só tô tentando manter a minha vida antiga, tentando fazer as mesmas coisas que antes. Acha que precisamos disso? Olha, eu não sei você, mas os outros tão gostando. Eu que sei do que eles precisam. Como? Eu conheço eles faz tempo. Só que eu conheço muito melhor. Porque parece que você não vê nada além dos seus próprios desejos. O que acabou de dizer? Se você realmente quisesse, já teria notado que eles estão muito melhores agora. E que o Ethan e o Oscar não são criancinhas e não precisam dos seus cuidados. Claro, fui má com o Ethan e olha o que aconteceu. Ele decidiu trazer você aqui pra casa. E foi a melhor coisa que aconteceu nessa casa nos últimos tempos, sabe? Pelo menos alguém limpou aqui. Você estragou tudo, limpou as teias de aranha e jogou muita coisa fora. É claro, vocês não tinham nem como receber uma visita aqui. Nunca convidamos ninguém. Eu já entendi. Você não sabe mais como ter uma conversa normal. Você tem que sair daqui. Vai sonhando. Eu só saio dessa casa se o Ethan me pedir pra fazer isso. Se é pelo Ethan, tá bem. E aí, descobriu alguma coisa? Sim, e eu acho que você não vai gostar. O que foi? Eu acho que a Violeta é uma vampira. Como assim, vampira, Ben? Você está inventando. Eu não tô inventando. Eu procurei na internet e essa é a única resposta. Mas os vampiros não existem. São só histórias. Coisas de filme. Tem certeza? Talvez você só não tenha visto um até agora. Ok. Se ela é uma vampira agora, deve ter sido mordida por outra pessoa. Quem fez isso? Hum, eu acho que eu tenho uma ideia pra investigar. Você vem? É claro. O que é isso? Olha só, o que você acha? Ai, o que você está fazendo? Experimentando. Ai, talvez você não devesse. Mas é só suco. Vamos. Viu só? Se o Ethan fosse um vampiro, ele não andaria no sol. Ah, sei não. Ai, tá vendo? É um quarto normal. Com uma cama e outras coisas. Não sei. Tem algo errado. Nada está errado. Você está errado. Eu não posso estar errado. Ai, ok. Chega, Ben. Vamos, antes que alguém nos fecha. Se nos pegarem dentro da casa deles, vamos ter problemas. Pessoal, mas o que vocês estão fazendo aqui? E o que você está fazendo? Eu vim aqui pra visitar a Violeta. Ah, nós também. Estranho. Ela não me disse que vocês estavam vindo. Surpresa. Surpresa. Ben, Leila, eu não sabia que vocês também vinham. É, Violeta, sua casa nova é impressionante. E por que você está morando com o Ethan? Ah, mas eu não moro aqui. Eu só venho aqui às vezes. Você disse que morava aqui. O quê? Sério? Eu não lembro disso. Você é vampira? Ben! O que foi? O Ben só está brincando. Que piada estranha foi essa, Ben? Não é brincadeira. Você está muito estranha ultimamente. E todas essas mudanças só podem ter uma explicação. Ben, você está falando do quê? Ficou tonto com o sol, né? Eu percebi na hora que tinha algo de errado. Será que dá pra se acalmar? Não tem nada de errado comigo. Tá, eu posso até estar meio esquisita. Mas você tem que lembrar que eu bati a minha cabeça. Parece até que foi o Ben que bateu com a cabeça. Se você não quer dizer a verdade, então eu vou descobrir. Ben, o que você acabou de fazer? Eu tinha que tentar. Você não podia ter dito uma coisa dessas. Agora todo mundo vai pensar que você está louco. E daí? Eu vou conseguir as provas. Ben, por que você quer tanto saber isso? Pensa, se isso for verdade, todo mundo precisa saber. Essa vai ser a maior descoberta. E a ciência vai perder o sentido. A gente não sabe nada sobre o mundo. Violeta tem que sair daqui. Emma, eu entendo que você não gosta muito dela, mas você está exagerando. Ela ainda vai nos trazer problemas. Emma, desde que ela chegou, nós temos menos problemas. Não, se ela continuar saindo sempre que quiser. Todos os amigos dela vão desconfiar. Emma, para de complicar. Ethan, não fui eu que inventei as regras. Se eles descobrirem, e daí? Quem que vai acreditar? Todos acham que o vampiro não existe? Você não está me escutando. Eu entendo você, Emma. Todo mundo sabe que você não gosta dela. Não é sobre isso. Pensa. Desde que ela apareceu, você está desse jeito. Eu estou protegendo vocês. Ei, escuta. Oscar e eu não somos seus filhos. O quê? Você sempre nos trata como crianças? O tempo todo nos dizendo o que temos que fazer? Se eu não fizesse isso por vocês, não sei como estariam agora. Ô, Violeta, você quer ir para o pátio jogar um pouquinho? É claro. Vamos lá. Eu preciso saber a verdade. Ah! O que foi? Hum, que livros interessantes são esses. Vampiros. Ah, eu gosto de ler sobre essas coisas. Tem certeza que você gosta desses livros? Eu acho que eu não gostei desse seu tom. Me escuta bem. É melhor não se envolver nisso. Eu não estou fazendo nada. Tem coisas que ninguém mais precisa saber. Você também é uma vampira? Ai, eu sabia. Entende que ninguém vai acreditar em você? Se ousar falar isso pra alguém, vai se arrepender muito. Ah, e o que você vai fazer? Vai me morder? Não. Se fizesse algo assim, você seria um vampiro. E eu não quero isso. Só quero que você não fale sobre isso com ninguém. Leila! Leila! Ben, o que foi? Se acalma. Leila, é verdade. Quê? Eles são vampiros. Vampiros! Ai, isso de novo? Já cansei disso. Não, Leila. Ela confirmou pra mim. Ai, quem? Ela, a irmã do Ethan. É sério? Sim. Ela descobriu que eu estava desconfiado e me ameaçou pra eu não contar. Ok, Ben. Precisamos bolar um plano pra fazer isso parar. Que plano? A gente tem que agir o mais rápido possível. Não, Ben. Agora você não vai fazer nada sem mim, entendeu? Entendi. Ben? Eu entendi. Desculpa, Leila, mas eu não posso esperar. Eu tenho que encontrar provas agora mesmo. Você não entendeu? Eu só vim fazer uma visita. Eu sabia que você ia vir sem mim. Por que você fez isso? Leila, olha! Isso foi bem divertido. Prendi seus amigos. Foram eles que pediram. Ficou maluca? Solta agora os meus amigos. É tudo culpa deles. Ei, espera. Eu não recomendo que faça isso. Por que você amarrou eles? Esses dois sabichões descobriram tudo e vão contar pra todo mundo. Ben! Emma, já chega. Eles dois são inocentes. Não importa que sejam seus amigos. Eles querem contar o nosso segredo. É tudo culpa sua. Tudo bem. Eu saio daqui. Eu faço o que você quer, mas solta eles. Aonde que você vai e o que que tá acontecendo aqui, Emma? Ethan, eu já tinha avisado que sua nova amiga nos traria problemas. Por que eles tão amarrados? Se não tivesse trazido ela, isso não aconteceria. Eu só trouxe a Violeta porque eu tô apaixonado. Você se apaixonou por ela? Sim. E eu não vou deixar ela sair daqui. Ethan, a nossa família era uma família normal. De verdadeiros vampiros. E agora? Não aguento mais essa vida de vampiro. Quero viver uma vida de pessoa normal. Ethan, não podemos viver com pessoas normais. Essas são as regras. Mas essas são as suas regras. A chegada de Violeta nos permitiu viver uma nova vida. Por que você não disse isso antes? Alguma vez você me ouviu? Verdade, Emma. Você não vem sendo uma boa irmã. Tudo que fiz foi pra proteger a gente. Muito obrigado, Emma. Nós agradecemos, mas agora estamos muito cansados disso tudo que aconteceu. Ethan e eu só queremos nos divertir. Como pessoas normais. E você nunca nos deixou. Nunca pensei que isso fosse importante pra vocês. Emma, já te dissemos muitas vezes. Poder sair mudou a minha vida e agora eu tenho a Violeta. Entendi o que é amar e agora tudo é diferente. Acho que vou ter que entender que não pensamos da mesma maneira. Emma, nós realmente amamos você, mas queremos ser livres. Bem, se é isso que querem, vou ter que aceitar a decisão de vocês. Obrigada, Emma. E agora eu espero que a gente possa construir uma relação de amizade. Não, eu já decidi. Eu vou embora daqui. O quê? Mas pra onde? Eu fiz tudo o que pude. Agora vocês é que se virem sozinhos. Tchauzinho. Ethan, o que você disse é verdade? Absolutamente tudinho. E eu também amo você. Alguém nos ajude. A gente tá com muito medo. Pessoal, tudo bem? Por que tão gritando? O que tá acontecendo aqui? E temos um colega novo de classe. E daí? Isso não é motivo pra sair gritando. É que ele é meio estranho e assustador. Você não devia estar tão calma. Vem com a gente, vamos dar o forno. Vamos. Primeiro, eu não vou a lugar algum. Tão imaginando coisas de novo e eu não vou cair nessa. A última vez foi o suficiente. Essa não, acho que estou ouvindo passos. Vamos correr. Ah, vamos lá. Meninas, vamos sair daqui rápido. Pra onde vocês estavam tentando fugir? Interessante. Por que eles estão com tanto medo? O que diabos tá acontecendo aqui? Eles estavam tentando escapar. Mas assim que me viram, desmaiaram. Uau, quem é aquele cara tão lindo? Além disso, por quanto tempo eu tive que te esperar, meu irmão? Mas finalmente estamos juntos, minha querida irmãzinha. E temos muito trabalho atrasado. Ela é irmã dele. Isso é bom. É claro. Eu só estou aqui tem 15 minutos. Eu precisei encontrar alguma diversão. Eu também não esperava menos de você. Finalmente eu te encontrei, malvado Ethan. Foi mais fácil do que parecia. Eu sempre vou te encontrar. Você nunca vai se esconder de mim. Ai, que garoto lindo. Sinto uma atração estranha por essa pessoa. Preciso saber mais sobre ele. Olha as minhas anotações. É, sério. Olha as minhas aqui também, ó. Elas são divertidas. Ai, que lindo aquele menino. Boa tarde, alunos. Eu tenho um anúncio muito importante hoje. Queria apresentar pra vocês aqueles que serão seus novos colegas de sala. Olá a todos. Eu sou o Ethan. E eu sou a irmã dele, Violeta. Espera, o que é isso na boca de vocês? A sangue, ai, não é o colo. Senhorita Luisa, onde ela está indo? Eu já te falei que é uma péssima ideia caçar pessoas pela manhã. Olha só a confusão que a gente acabou de causar. Ai, não se preocupa com isso. A única que percebeu foi a professora. Ah, não. Não pode ser verdade. Essas crianças esquisitas não podem estudar com a gente. Ai, que sorte estamos tendo. Por que que vocês dois estão tão quietinhos? Não tem medo de mim? Não precisam se preocupar. A gente não morde. A menos, é claro, que vocês nos peçam. Ah, não. Irmãzinha, para com isso. Eles estão com muito medo. Muito bem. Quer ser minha amiga? Por que que suas mãos são tão frias? Não me toca assim de novo, tá bom? Ei, o meu nome é Emma. Prazer em conhecer vocês também. A Emma não tem medo desse par de lunáticos. Caramba, ela é bem estranha. Sim, Emma. Nós sabíamos o seu nome. Emma, para trás agora. O que você pensa que está fazendo? Mas e o que ela fez de errado para te deixar chateada? Ei, você me machucou. Bom, pessoal. Nós precisamos ir agora. Nós voltaremos mais tarde. Pra ser sincera, eu não queria que eles voltassem. Aham. Eu quero que os dois voltem. Eu gostei muito deles. Desde o nascimento, você sempre foi estranha, né? É verdade. Seus idiotas. É por isso que ela não tem amigos. Ai, essas garotas. Irmãzinha, para comemorar o nosso sucesso, eu trouxe um prato cheio de sangue. De que sucesso tá falando, Ethan? A gente nem fez nada ainda. Primeiro nós nos tornamos adolescentes e entramos com sucesso em uma universidade de prestígio. Isso é verdade. Nós nos saímos muito bem. Mas como é gostoso. É claro que é. É gosto de sangue. Eles não vão durar muito nesse mundo. Eu prometo. Eu não vou deixar eles viverem nesse lugar. Irmão, lembre-se disso. Nada de paixões enquanto estamos em missão. Eu já sei disso. Além do mais, não preciso de um relacionamento. Eu espero que sim. Porque eu vi como você olhou pra aquela Emma. E me lembro claramente desse olhar. Exatamente como há cem anos. Não, não me fale mais sobre Annabelle. Aquilo foi um erro. Tudo bem. Eu só espero que não tenhamos problema, entendido? Eu prometo pra você. Tudo vai ficar bem. Ótimo. Excelente. Está sentindo esse cheiro? Esse cheiro? Isso é magia. Ah, não. Eles me descobriram. Eu tenho que sair daqui. Eu não gosto nada disso. Vamos embora, rápido. Amigo, o que tá acontecendo? Você tá olhando pro nada já faz uma meia hora. E você tá suspirando o tempo todo. Come alguma coisa, vai. É verdade. Eu só não consigo tirar o cara novo da cabeça. Mesmo ele sendo muito estranho, eu acho ele legal e bonito. Emma, você enlouqueceu. Nem pense nessa pessoa. E por que não? Você também gosta, certo? Eu não gosto nada dele. Eu só sinto que ele tá escondendo alguma coisa muito obscura. E falar com ele pode ser perigoso pra nós duas. Eu consigo sentir isso. Você sente? Acho isso bem interessante. O que tá acontecendo? Eu te falei. Ah, meninas, eu assustei vocês. Eu juro que foi sem querer. Uhum. Eu não consigo me acostumar a não ser mais alguém super forte. Ah, Ita, me desculpa, mas agora a gente tem que sair daqui. Suzy, vai sozinha. Eu não quero ir. Oh, Deus. Isso é incrível. Que magia foi essa? Rápido, Emma, vamos sair daqui. Parece que dei um susto na Suzy. Paciência. Ela vai se acostumar. Ele também não está nesse quarto. Onde foi que ele se escondeu? Suzy, você me agarrou com tanta força que me cortou. Amiga, me perdoa por fazer isso, mas foi pro seu bem. O que eu posso fazer pra você me desculpar, hein? Você pode me dar um band-aid? Eu tenho sangue por todo o meu dedo. Sangue? Por que tem tanto sangue? Ah, o que você tá fazendo aqui dentro do nosso quarto? Eu nada, só estava procurando algo que era meu. Tá, e por que você estava se escondendo atrás da cortina? Não importa. Emma, o seu dedo tá sangrando, não tá? Essa não, Emma. Vai, corre pra salvar sua vida. O quê? Eu não tô entendendo nada. Não precisa entender, garota. Só vem até mim. Ah, Violeta, não! Ah! Por que você tá fazendo esse som estranho? Aquela desgraçada. Eu vou ensiná-la a não mexer comigo. Ela vai aprender. Mas que história que é essa? E você? Cale-se, não se meta. Durma! Assim é melhor. Como que você tá, Emma? A Violeta te machucou? Eu me sinto bem, mas não tenho certeza do que aconteceu lá. Apenas tenha um pouco mais de cuidado. Estarei sempre aqui, pra proteger você. Ah, eu nunca conheci um garoto tão fofo e misterioso quanto ele. Aí, a Violeta apareceu do nada no nosso quarto e ela queria tocar na Emma, mas eu fiquei com muito medo e eu não sei. Ai, nossa, essa galera nova aí é bem estranha. Na verdade, eu desmaiei na hora e eu não me lembro de mais nada depois disso. Eu acordei de manhã e eu não consigo encontrá-la. É, isso aí não parece nada divertido. Ai, eu tenho muito medo desses dois. Olha, eu tenho uma ideia. A gente tem que descobrir quem eles são realmente. Ah, vamos! Parece que eles vão poder me ajudar. Oi! Eita, quem é esse caro? Ei, cara, fica longe da gente, tá? É, não foi a melhor forma de eu me apresentar, mas me parece que a gente precisa uns dos outros. Escuta aqui, cara, a gente não quer mais falar com estranhos. Especialmente com você, que parece mais estranho que assustador. Eu não sou malvado, deixa eu te mostrar. Abra-cadabra! Peguem, é pra vocês. Sam, vamos fugir dele. Ah, sim, eu não quero nada desse cara maluco. É, eu vou encarar isso como um sonoro não. A idade cobra o seu preço. Tenho 750 anos. Ai, pratiquei tanto esporte quando era jovem. Ah, oi, Ethan. Eu tava procurando por você. Ema, olá. Eu queria te agradecer por cuidar de mim, por me manter segura e bem. Isso é pra você. Ah, obrigado. Mas não precisa comprar nada. Eu faço porque eu quero. Honestamente, eu queria te dizer algo. Eu gosto de você. Hum, isso é legal. Mas, olha, o problema é que não podemos ter um relacionamento. Por que não? Você não gosta de mim? É uma longa história que, infelizmente, eu não posso te contar agora. Mas, enfim, não quero um relacionamento. Eu não tô acostumada com rejeição. Então pegue isso. Ah, parece que terei problemas de novo. Foi bem o que eu pensei. Talvez sejam criminosos que conseguiram sair da prisão e querem roubar todo mundo. Eu acho que não. Se eles fossem criminosos de verdade, acho que eles escolheriam uma escola com pessoas mais ricas. Você não acha, hein? É, você tá certa. Então eu não sei mais o que eles querem com a gente. Ah, toque, toque. Pessoal, podemos conversar? É claro, senhorita Luísa. Se senta aí. Escutem, eu acho que nós precisamos urgentemente descobrir de onde os alunos novos vêm. Porque só de olhar pra eles eu fico com arrepios. Nossa. E era disso que a gente tava falando. Pensamos em várias opções e situações, mas nenhuma faz sentido. Sabem de uma coisa? Acho que anos atrás aconteceu a mesma coisa que na escola. Eu acho que tenho uma ideia. Talvez a resposta esteja aqui dentro. Aí diz pele pálida? Pele fria e olhos vermelhos de sangue. Vestindo roupas escuras e uma sede constante de sangue. Eles são... Vampiros! Então, meu irmão, como está indo na nossa missão? É, ainda não comecei. Desculpa, tive uma emergência. Temos que nos apressar e terminar o mais rápido possível. Irmão, estou com um mau pressentimento. Sim, será a Suzy? Alô, mãe, você tá me ouvindo? Você acredita que na nossa escola agora a gente tem vampiro? Suzy descobriu sobre nós. Eu te disse pra fazer a missão rápido. Agora, você precisa trazê-la aqui imediatamente. Me dê um segundo. É, mãe, eu ainda tô muito chocada. Preciso que você venha comigo, garota. E aqui ela está. Por que você me pegou? Ai, por favor, não me toca nem me machuca. Fique calada. Eu juro, eu não vou contar pra ninguém, eu prometo. Você não deveria ter se metido onde não foi chamada. Os vampiros não acreditam nas falsas promessas feitas por pessoas comuns e vulgares como você. Ah, é sério. O que vocês querem comigo, afinal? Terá de se juntar a nós. Não! Seja bem-vindo ao nosso mundinho, Suzy. Ai, garotas, aonde vocês estão? Finalmente você voltou. Eu te liguei a noite toda. Onde você estava? Eu não desperdiço palavras com pessoas normais como você. Mas espera, o que você está dizendo? Espera, o que está acontecendo? Você está me assustando. Não está vendo? Espera aí, não me diga que você também se tornou uma... Eu te avisei, moço. Se você tivesse me ouvido e cooperado comigo, nada disso teria acontecido com ela. Ah, não, não! É, eu falei pra ele. Ethan, nunca tive um namorado tão especial e protetor quanto você. Eu também. Espera, a gente está namorando? Isso mesmo, ou isso te incomoda? Ah, não, isso não me incomoda. Eu também gosto muito de você. Então, ótimo. Ethan, o que pensa que está fazendo? Por que você fez isso com ela? Emma, você não precisava fazer isso. Você não passa de um traidor, meu irmão. Eu disse muito claramente, nada de paixões. Isso vai arruinar todos os planos importantes que temos. Sim, eu sei que eu prometi. Mas a Emma é incrível. E eu gosto dela e tenho certeza que ela não fará mal nenhum. Então você termina com ela agora, ou eu serei a responsável por fazer todo o clã te odiar e te banir pra sempre. Ah, que saco, hein? Ei, Emma! Ah, eu preciso que você volte. É uma pena que isso tenha acontecido. E não possamos estar juntos um com o outro. Afinal, você vai acordar e não vai lembrar dos bons momentos. Mas mesmo assim, eu te amo muito. O que aconteceu? Ah, e aí tá você. O que tá acontecendo aqui? Eu tô com dor de cabeça. Deixa eu adivinhar. Você passou todo esse tempo com o Ethan, não é? Isso mesmo. Oh, Emma, ele é um vampiro. Assim como sua irmã Violeta. E os dois morderam a Suzy. E ela também se tornou um dele, sabia? É sério o que tá me dizendo? Mas é claro que sim. Se quiser, eu posso te provar. Ai, preciso falar com o Ethan agora mesmo. Ah, Emma, aonde vai? Eu nunca imaginei que o sangue humano tivesse um sabor tão delicioso e viciante. Ai, Suzy, vai com calma. Diminui a velocidade ou você vai se engasgar. Escuta aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Sim, sim. É o que a gente sempre diz. Opa, eu acho que eu quero muito ir no banheiro agora. Ah, não! Eu adoro ver os novos vampiros se ajustando à sua nova fase. É sempre muito curioso. Ethan, isso é sério? Mas o que isso significa? Você ainda lembra de mim? Mas eu usei o feitiço mais forte pra fazer você esquecer de mim e de tudo que passamos. Claro que me lembro. Afinal, eu te amo. Agora me diga toda a verdade. Você é um vampiro? Até que, enfim, essa relação aí vai acabar. Ele é um ser esquisito. Isso mesmo, é verdade. Mas você não deveria se lembrar. Vimba! Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. O quê? É um sonho realizado. Sempre quis um namorado que fosse vampiro. Emma, você tá louca? Eu nunca imaginei que isso podia ficar assim, desse jeito. Ethan é vampiro! Ethan é vampiro! Fica quieta, Emma! Ah, e eu acho que eu sou o único na faculdade que vê as coisas como elas são. Mas que diabos é essa fumaça? Aqui estamos nós de novo, Sam. Você? O que quer de mim agora? Você não ficou surpreso com a minha entrada triunfal. Eu tive que tentar outra coisa. Quer saber de uma coisa? Nada mais me surpreende aqui. Eu vim aqui pra te pedir uma aliança novamente. Novamente. Assim a gente vai ganhar. Ah, e o que eu vou receber em troca? A sua antiga vida chata. E como vai fazer esse plano acontecer? Com esse alho, podemos combatê-los de frente. Interessante. Por favor, por favor, por favor, passa isso! Não, Emma. Eu já te disse. Eu não vou fazer isso. Vamos! Eu também gostaria de ser uma vampira como você. Eu não tenho medo da dor. Emma, isso não é tão fácil quanto você pensa. Você sabe quantos filmes de vampira eu já vi? Há muito tempo que eu espero por isso. Desde quando eu era muito pequena. Mas é que não é tão legal quanto eles fazem parecer nos filmes. Já chega. Eu tenho que ir. Espera. Você tá me evitando? É isso? Sim. Quer dizer não? Ah, quer saber? De qualquer forma, você não precisa saber. Olha só, nós dois devíamos nos conhecer melhor. Eu tenho que ser uma vampira. Eu posso sentir isso. Não, vá embora. Eu vou te encontrar. Não adianta se esconder. Meu plano parece estar funcionando como deveria. Olá, irmãzinha. Olá. Já terminou o nosso trabalho? É que eu não pude. Teve um pequeno, grande problema. Como assim? Ainda não conseguiu? Ethan, estamos sem tempo. Não posso esperar você resolver problemas escolares. Me desculpa, não é de propósito. Esse assunto é muito sério. Não, irmão. É você que vai me ouvir. Você entende o nível de responsabilidade que o nosso clã nos confiou pra fazer essa missão? Ei, pessoal, abram a porta pra mim. Eu já ouvi tudo e também gostaria de ser uma vampira como vocês. É a Emma quem grita. Ethan, não vai dizer que ela também descobriu sobre nós. É exatamente isso que eu tava tentando te dizer. Acho que ela é especial e nossos feitiços não funcionam com ela. Então vai e resolva este problema. Porque eu não vou mais te ajudar. Ou você vai me colocar em apuros junto com você. Tudo bem. Eu volto em alguns minutos. Eu já estou ficando cansada de limpar sua bagunça. Ethan, afinal você decidiu me morder. Viva! Não, Emma. Eu trouxe você aqui pra dizer que você tá piorando a situação e causando problemas. O que você disse? De que situação você tá falando? Que agora minha irmã tá muito brava por você saber dessa informação. E pode ser perigoso pra você. Sinto que você me afasta de tudo e não se importa nem um pouco com o nosso relacionamento. Presta atenção, Emma. Isso que eu tô falando é sério demais. Não, você disse que gostava de mim e agora tenta se afastar como se nada tivesse acontecido. Eu te avisei antes do nosso beijo. Ethan, isso não é justo. Você sabe que nós dois nos amamos muito. O Ben disse que isso aqui ia ajudar a afastar os vampiros. Tudo que você diz é patético. Não vou acreditar em nada. Emma, espera um minuto. Ethan, o que tá acontecendo? Eu não tô me sentindo muito bem. Não, isso não tá acontecendo. Espera, eu vou te salvar. Ah, excelente. Se aquele alho fez tudo aquilo com aquele vampiro, eu tô tranquilo. Ah, meu Deus, Suzy. O que tá fazendo aqui? Eu tô no lanche, não tá vendo? Ah, foi mal. Eu tinha esquecido que agora você também é uma vampira. Então acho que eu vou ter que te lembrar. Ei, ei. Vai com calma com essas coisas aí, garota. O que foi? Você tá com medo de mim agora? E se eu não quiser, hein? Olha, quer saber? Eu não tenho medo. Eu só queria aquela Suzy de antigamente. Aquela Suzy que eu gostava tanto. Você gostava mesmo de mim, é? O menino, ele tá fazendo exatamente o que eu falei pra ele. Só mais um pouco e eu vou poder realizar o meu trabalho de 100 anos. Você finalmente voltou, meu lindo querido. Fiquei preocupada demais. A única coisa que eu lembro é de sentir um cheiro muito estranho e forte. E então eu desmaiei. Talvez tenha sido minha culpa. Me desculpa, esqueci de tomar banho de manhã antes de vir. Você é muito engraçadinha, Emma. É verdade, eu sou muito engraçada. Ethan, seu estúpido. Eu te procurei por todos os lugares e você aqui. Ah, sua irmã raivosa tá aqui de novo procurando encrenca. Ethan precisa descansar. Ele teve um desmaio e tá se recuperando. Afaste-se de mim, sua tola. Não, eu não vou deixar você machucá-lo. Você não tem ideia do que sou capaz de fazer com você sem piedade. Ah, e eu não tenho medo de você. Emma, querida, você pode nos deixar a sós? Só porque tá me pedindo. Acabou de chamá-la de querida. Irmãzinha, me ajude. Não sei como afastar ela. Eu tô completamente apaixonado. Você já estragou nossa missão, Ethan. Ai, como é legal esse jogo. Eu tô mandando bem. Quem tá aí? Ah, não tem ninguém aqui. Mas que esquisito. Vamos lá. Vamos ganhar essa partida aqui. Apesar de tudo, o Sam é muito bonito. Mas que diabos tá acontecendo aqui? Opa, eu acho que ele me ouviu. Alô, mas quem será que tá aí? Olha, eu não sabia que os vampiros eram tão ruins em se esconder, Suzy. Sam, veja bem. Eu me escondi aqui pra que você pudesse me encontrar com facilidade. Ah, claro. Mas sai daí, Suzy. Vem aqui. Tá bem, você me pegou nessa. Mas será que eu posso ficar aqui do seu lado mais um tempo? Não, não pode. Vai embora. Ah, Sam, mas por que não? Eu não gosto de andar com traidoras. Você escolheu ser uma vampira e não ter uma vida normal ao meu lado. Sam? O quê? E se eu fizer isso? Também não funciona. Você é horrível. Eu não tô com raiva. Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram antes. Irmãzinha, eu não tenho certeza se vou conseguir fazer isso desse jeito. Ethan, lembre-se do porquê viemos para a faculdade. Sim, eu me lembro que temos... Cale essa boca. Você não deve dizer isso em voz alta. Lembre-se que todos os anos temos o mesmo problema em nosso clã. Tá, eu me lembro disso aí também. E Emma é uma garota normal como qualquer outra. Então você pode encontrar uma substituta. Ai, tá bom. Eu vou me concentrar. Não se distraia. Agora vá dizer a ela que o relacionamento acabou para todos sempre. Entendi. Mas o que você acha se... Não, você não pode. Agora vá até lá e diga a ela tudo o que eu mandei. Ai, tá bom. Você consegue, Ethan. Você consegue. Não passa de uma criança. Já tem 750 anos e ainda não sabe nada sobre a vida de um vampiro. Cranho falante, eu preciso que você me diga quanto tempo eu tenho até derrotar estes vampiros. Você ainda tem que esperar um pouco mais. Eu sei. Já tá quase na hora. Oi, como é estranho esse lugar. Essa é a minha humilde morada. Seja bem-vindo. Obrigado por me convidar para sua casa esquisita. Eu sei, Sam. Esse é o escritório de um verdadeiro mágico. E como vai nosso plano? Pra começar, a Suzy tá sempre me procurando. Eu fiz que não tenho medo, mas eu tenho muito medo dela. Afinal, ela é uma vampira. Isso é ótimo. E como vai a outra amiga, Emma? Com ela é diferente. Gente, o Ethan tá muito apaixonado pela Emma e ela também quer muito ficar com ele. Mas que notícia ótima. Você deve fazer o que eu digo com consistência. E o resultado virá em breve. Então tá bom. Emma? Emma, você tá aqui? Que estranho. Meus superpoderes disseram que a Emma estava dentro dessa loja. Ethan, tô aqui. E por que não me respondeu? Eu tava te procurando. Ah, você pode falar agora. Na verdade, eu... O quê? O que aconteceu com você? O que foi? Não gosta? É... Eu sabia que iria gostar. Olha pra mim agora. Nós ficamos muito melhores juntos. Talvez. E por que tava me procurando? Já tava com saudades? Eu vim falar com você justamente sobre... Ah, eu já até esqueci o que eu ia te falar. Minha roupa deixou você sem palavras de tão fabulosa, não é? Sim, mais ou menos isso. Já que esqueceu o que ia falar, então eu falo por nós dois. Tudo que você tem a fazer é vir me morder. Já chega, eu não entendo. Onde está o Ethan? Eu não sei. E quando vamos comer, hein? Eu tô com muita fome. Não vai haver comida pra ninguém até fazermos o que precisamos. Meninas, eu cheguei. Quanto tempo temos que esperar sentadas? Espero que tenha terminado sua relação com a Emma. É, bem... sim. Você não parece confiante no que diz. Só estou triste, afinal tudo isso acabou. Você fez a coisa certa, querido irmão. Agora podemos passar para a fase final do plano mestre de nosso clã. Então vamos comer? Sim, nós teremos muita comida. Muito poder. E muito dinheiro. Enfim, teremos absolutamente tudo o que quisermos. Para o que serve a fase final do plano? É, eu quero saber. Escutem, tomei a liberdade de fazer um arquivo com os serviços. Aqui vocês podem entender melhor. Ok, agora eu tenho que trabalhar um pouco antes que a Violeta descubra tudo o que eu fiz sobre a Emma e o nosso namoro. Acho que eu tenho que misturar tudo isso. Tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. Boa tarde. Opa! Emma? O que você tá fazendo aqui? Eu esperava te encontrar aqui. Você não me deu atenção o dia todo. Mas como você entrou? A porta só abre com a palavra secreta do clã. Eu já descobri. Você é uma garota muito inteligente. Certo. Vá, feche o portão. E eu volto aqui para o meu trabalho. Ah, o que você tá fazendo agora? Você não precisa da minha ajuda? Não, isso é uma informação confidencial. E se Violeta descobrir que você tá aqui comigo me ajudando? Mas ela nunca saberá. A porta tá fechada. E quem vai nos tirar desse problema agora? Tô pronta pra passar o resto da vida ao seu lado. É o meu sonho. Ah, Emma. Enquanto Suzy e Ethan estão ocupados fazendo o que mandei, eu vou me livrar do nosso grande segredo aqui sozinha. Do que o perdedor está fazendo? Eu vou espiar um pouco. Tem certeza que é uma boa ideia fazer mais amizade com vampiros? Eu disse e essa é a parte principal pra derrotá-los. E o que aconteceria se um deles me mordesse? Eu não quero acabar virando um deles. Não se preocupa. Ninguém vai fazer isso, mas não deixa eles saberem que você tem medo. Tá bom, entendi. Mas tem certeza que podemos expulsá-los da universidade? A gente vai poder expulsar eles não só da universidade, mas do planeta. O meu plano é incrível e infalível. Vampiros? Na universidade? Na universidade? Tá bem. Tá bom. Conversamos mais tarde. Tchau, até mais. Não pode ser. De novo, não. Tenho a sensação de que este idiota está muito perto. Ai, mas que lindo dia hoje. Pensou mesmo que eu não queria te encontrar? Violeta, mas que encontro desagradável. O que está fazendo neste lugar? E o que diabos você quer de nós? A mesma coisa que eu quis do seu clã de vampiros há milhões de anos atrás. Ben, você jamais conseguirá. Meu plano está quase na fase final. E o meu também. E o meu também. Você é só um, mas os vampiros são muitos mais. E você nunca vai nos vencer sozinho. Mas eu tenho um parceiro de confiança que também quer se livrar de vocês. Muito bem. Então veremos quem é mais inteligente. Ethan, você não pode imaginar quem eu acabei de encontrar. Eu não entendo. O que está havendo aqui? Irmãzinha, não tem como eu esquecer a Emma. Violeta, eu já disse isso antes. O amor verdadeiro é um sentimento muito forte. E ninguém pode interferir nele. Ethan, isso é verdade. Isso mesmo, irmã. Eu decidi que não quero mais ser um vampiro. Viu? Eu gosto de ser uma vampira. Eu acho que essa não é uma boa escolha, Suzy. E de qualquer forma, a sua ideia de inventar um portal do tempo é estúpida. E eu não quero. Afinal, foi aqui que eu encontrei o meu verdadeiro amor. Então você queria fazer uma máquina do tempo e mudar a história do mundo inteiro, é? Sim. Imagine só. Se livrar de todos os magos da Terra. Para que nosso clã vive em paz por toda a eternidade. O seu plano foi um fracasso e eu venci. Senhor Ben, eu acho que está errado. Ninguém ganhou. O quê? Senhor, como assim? Eu descobri que você tentou me enganar esse tempo todo. Você é um grande idiota. Mas como isso aconteceu? Ah, eu também estou apaixonado pela minha vampirinha aqui. E eu pelo meu. O que vocês estão fazendo? Isso é uma má ideia. Vocês não sabem o erro que é se tornar vampiro. É um grande perdedor. Ah, e mais uma coisa. A gente tem uma surpresa para você. Agora você também será um de nós. O quê? Vocês não ousariam. Salve perto de mim. Me morde. Me morde, me morde. Me morde. Emma, levanta. Suzy? Ai, você finalmente acordou. Ficou dormindo o dia inteiro e as aulas já até acabaram. Nossa. Que horas são? Quatro da manhã? Eu já te disse para parar de assistir aqueles programas esquisitos sobre vampiros e mundos paralelos. Bom, eu estou indo nessa ver o meu amado Sam. Ah, então foi tudo um sonho. Ah, pelo menos foi bom ter um namorado vampiro no sonho. Bom, vou tomar um banho para acordar. Sinto muito, Emma. Mas eu fiz de tudo para te manter em segurança. Só temos que esperar um pouco, então poderemos ficar juntos. Enquanto isso, eu vou cuidar de você e dos seus sonhos, meu grande amor.